Música precisa de som, mas até que ponto é necessário a gente conhecer sobre som para poder criar a nossa música? Fala pessoal, tudo bem? Sou o Nick e hoje a gente vai falar um pouco sobre som, como funciona o som. O som é dividido em quatro áreas, que a gente vai estudar. Intensidade, duração, timbre, altura. Eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas e como elas funcionam em instrumentos, como vai variar isso em instrumentos. A primeira delas que a gente vai falar é a altura. A altura não é de volume, a altura é de grave, médio e agudo. O som, quanto mais grave ele é, a gente tende a assimilar ele com um som mais grosso, mais encorpado, tipo o grave do piano. O som, quanto mais agudo ele é, a gente tende a assimilar ele também com um som mais fino, mais magrinho. E o médio ele está aí entre essas regiões, a gente tem outras regiões que a gente vai estudar na parte de áudio, mais para a parte de gravação, mais para frente. Até que ponto é necessário a gente saber disso? A gente tem instrumentos que eles são graves, instrumentos que eles são agudos e instrumentos que são médios. É importante a gente saber como cada instrumento funciona, para a gente poder preencher dentro de uma música, muito bem todas as partes. A gente poder ouvir a música em todas as frequências. Não adianta a gente fazer uma música que só tenha grave, só tenha grave, não tenha nada de agudo. Ou ao contrário, a gente fazer uma música que só tenha agudo, não tenha nada de grave. Fica uma coisa meio vaga. O nosso cérebro ele quer assimilar todas as frequências. Entende? Então essa é a parte de altura. Outra parte que compõe o som é a intensidade. Intensidade sim tem a ver com volume. A intensidade é a força com que o som é projetado. O instrumento sonoro é atingido. No caso do piano, a fonte sonora vem através de um martelo que percute as cordas. Quanto mais forte esse martelo bater nas cordas, mais intenso vai ser o som e mais alto vai sair o som. Quanto mais fraco o martelo bater nas cordas, mais fraco vai sair o som. Isso vai variar de instrumento para instrumento. Então quando você tem, por exemplo, um saxofone, não é um martelo que bate nas cordas. Não tem corda no saxofone. O saxofone é através de sopro. Então se você enche o pulmão ou o diafragma, não sei muito bem de técnica de saxofone, mas se você enche e sopra muito forte... Sai, mosquito. Grave a sopar de novo. Quanto mais forte você sopra o instrumento, mais forte vai sair o som. É por isso que geralmente os trompetistas têm aqueles bochechão. Por causa disso, é questão da força. Outro fundamento do som, que a gente ainda não falou, é a duração. Todo som tem a sua duração. Então a gente tem instrumentos que duram mais, tem instrumentos que duram menos. Por exemplo, um violino. Se você toca um violino e você para de raspar o arco nas cordas, o som para. É diferente de um violão. O violão, se você pressiona as cordas e toca e deixa soar, o som vai continuar. Então a duração do violão é maior que a de um violino. O saxofone é a mesma coisa. Parou de soprar, parou de sair som. O outro fundamento que está faltando é o timbre. O timbre é a característica do som. O timbre é aquilo que diferencia quando alguém está caminhando, para quando alguém está batendo palma, para quando alguém está falando, para quando alguém está lavando vasilha, para quando alguém está fazendo qualquer coisa. E o timbre também diferencia instrumento de instrumento. Por que o som do piano é diferente do som do violino? Pela forma como eles são tocados, pelo material que eles são feitos. Então tem vários motivos pelos quais os timbres diferenciam. Até mesmo de piano para piano. Tem a questão da madeira, tem a questão das cordas. No violino, violão, a gente vê muito isso. Quanto melhor a corda, mais brilhante às vezes é o som, ou mais opa é o som. Depende muito. Bom pessoal, esse foi o vídeo falando sobre o som. A gente vai abordar mais vídeos sobre esse, mas falando agora especificamente sobre timbre. Ok? Então ativa as notificações aqui, se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai estar postando vídeo novo. E é isso aí, fica ligado.